A advogada da vítima do Daniel Alves vai recorrer à sentença que foi divulgada hoje pelo Tribunal de Justiça da Catalunha. A Esther Garcia Lopes, que é a advogada da mulher que acusa o jogador, disse à UOL com exclusividade que a pena é branda para o tipo de crime que foi cometido. A sentença saiu na quinta-feira, nesta quinta-feira dia 22, e a sentença credibiliza totalmente a vítima, diz que o depoimento dela foi conciso, que as provas foram concisas, e inclusive cita a lei que é o SOLO-SI-SI, SOL-SI-SI, falando das divergências que pode ter um crime de estupro. Mas a Esther diz que a pena de quatro anos e seis meses é uma pena insuficiente, já que, segundo a Justiça, o Daniel de fato cometeu esse crime. E a Esther conversou com o SOLO hoje e comentou como é que foi a reação da mulher quando soube da sentença. As duas não estavam no tribunal, elas estavam no escritório da Esther, porque a mulher não queria saber pela mídia, não queria ser reconhecida, como durante todo o processo ela conseguiu. Então as duas se reuniram no escritório da advogada e acompanharam de lá. A Esther mandou somente um procurador para representá-la na audiência. E quando ela soube, a mulher teve uma mistura de emoções. Ela chorou muito, ela riu, ela paralisou o olhar. Ela só repetia a frase, acreditaram em mim, acreditaram em mim. Essa é uma das preocupações principais dela na hora de denunciar. Ela, quando foi ouvida por policiais no dia do crime, disse que não queria denunciar, porque imaginou que não seria credibilizada. Ela imaginou que ninguém acreditaria nela pelo fato de ser um jogador famoso. Mas o protocolo funcionou muito bem. Ela foi convencida por agentes de segurança a fazer a denúncia. E um ano e meio atrás, quase, foi quando isso aconteceu. E agora já tem a decisão em primeira instância da justiça espanhola que condena o Daniel. A defesa do Daniel Alves, a Inês Guardiola, também vai recorrer. Ela quer que ele seja inocentado. Mas, ainda assim, ela considera um pouco vitoriosa a sentença de hoje, já que o Ministério Público pedia nove anos de prisão. E a acusação pedia doze anos de prisão. E a acusação pedia do Daniel. E a acusação pedia do Daniel. E a acusação pedia do Daniel.